A Arassatuba tem vagas para confeiteiro, copeiro, faxineira, frentista e vendedor. O interessado pode se cadastrar em arassatuba.sp.gov.br barra balcão de empregos. Em Presidente Prudente tem oportunidades para motorista, operador de telemarketing, vendedor, eletricista e auxiliar de limpeza. Para mais informações é só acessar prudentedigital.com.br barra balcão barra vagas. Já em Rio Preto tem vagas para esteticista, estoquista, garçom, fotógrafo e marcineiro. O interessado pode se candidatar a uma dessas vagas pelo site riopreto.sp.gov.br barra balcão empregos. E existem outras vagas disponíveis no nosso portal como assistente de negócios em Tanabi, técnico de informática e vendedor em Adamantina e eletricista e motorista de caminhão em Andradina. Acesse sbtinterior.com barra empregos que tem muito mais para você. E aí